Eita, tá faltando um mês pro meu aniversário, papai. E já vamos mostrar mais ou menos o look de mamãe. Olha aqui, olha que lindo o look dela. Tá vendo? Não, essa anágua aqui não. Papai, isso não é anágua não, papai. Isso é um shortinho pra ela botar por baixo. Não, ela vai vestir a calcinha. Não, papai, ela vai vestir essa anágua aqui. Gente... Eu tô dizendo que não! Calma, papai, tenha calma! Eu tô dizendo as coisas, você tá dizendo outra coisa? Papai, isso não é uma anágua. Anágua é coisa de véia. Isso aqui é um shortinho. Aí, gente, esse é o look que mamãe vai pro meu aniversário. Eu quero saber se vocês vão aprovar. Rapaz, o bicho é velho, eu tô filmando ela. O que que tem? Tem que tem! É? O que é bonito é pra se olhar, pra se admirar. Deixa o povo admirar, Nubi? Não. Papai, deixa. Gente, eu tô passado como o look de mamãe ficou lindo. Não ficou, querida? Mamãe, eu amei esse look. Tem tudo a ver com a festa. Um vestidinho solto, bonitinho. Bem cocotinha. Vou usar uma meia preta. Uma meia preta. Vem pra cá, porque ele tá vendo a televisão dele. Ó, deixa eu lhe dizer. Uma bota. Uma botazinha baixinha, confortável. Aí, um meão preto. Aí, esse shortinho. Esse shortinho, porque se a véia dançar e bebedar, né? Aí, quando machucou esse colete, entra. Explodiu meu coração. Feito bombar no São João. Quando avistei ação. Gostei, mamãe. Eu quero saber de vocês, seguidores. O que vocês acharam do look dela pro meu aniversário? Tá bonito.